O ministro das Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, tem 57 anos e nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Formou-se pelo Instituto Rio Branco em 1979. Patriota ocupou funções importantes no Itamaraty. Foi secretário-geral do Ministério e chefe de gabinete de seu antecessor, Celso Amorim. Foi também embaixador do Brasil em Washington e representou o país na missão permanente junto à Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova Iorque e em Genebra. No governo Itamar Franco, patriota e subchefe da assessoria diplomática do presidente. Olá, internauta. Bem-vindo ao Poder e Política Entrevista. O programa é uma parceria da Folha de São Paulo, da Folha.com e do UOL. E a gravação é aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado deste programa é o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha. Obrigado a vocês. Perguntando. O presidente Dilma Rousseff estará em Nova Iorque na semana que vem para a abertura da Assembleia Geral da ONU. Qual será a mensagem da presidente? A presidenta será a primeira mulher a abrir o debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela representa hoje um país que está dando certo do ponto de vista econômico, com crescimento, inclusão social, uma democracia robusta e um país com perfil internacional que se eleva de ano em ano e com características muito próprias. É um país comprometido com a integração regional na América do Sul, uma região de paz, cooperação e crescimento também, com inclusão social. Um país sem inimigos, um país desnuclearizado, um país comprometido com a paz e com o multilateralismo. Nesse momento, acho que são poucos os países que têm essas características e são capazes de transmitir uma mensagem de tanta confiança na cooperação. O presidente, segundo alguns assessores no Palácio do Planalto, deve mencionar a crise financeira, econômica e internacional deste momento. Ela deve propor alguma medida global nesse seu discurso? Vai chegar nesse nível de detalhe? Não, eu acho que as Nações Unidas não seriam um fórum, digamos assim, apropriado para uma proposta específica para lidar com a crise. Mas, sem dúvida, a crise econômica faz parte das considerações gerais de qualquer análise da conjuntura internacional hoje em dia, assim como fará parte de suas análises, um olhar sobre o que acontece no mundo árabe, um olhar sobre as principais crises internacionais e também relembrar alguns eventos em que o Brasil estará especialmente engajado, como a Rio Mais 20, o ano que vem no Brasil, o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável que reúna progresso econômico, social e ambiental. No capítulo do multilateralismo, o senhor mencionou, deve estar presente aí no pano de fundo do discurso, se encaixa também a campanha já antiga do Brasil por uma reforma da ONU e a presença do país como membro permanente do Conselho de Segurança? Sem dúvida, a questão da governança global, ela não sairá da agenda internacional, pelo contrário, adquirirá cada vez mais urgência. Nós presenciamos hoje mudanças muito aceleradas, por exemplo, no plano econômico, que levaram à substituição do G8 pelo G20 e a reforma de cotas no Banco Mundial e no FMI e não é natural que outros órgãos de composição restrita também não reflitam as mudanças econômicas e geopolíticas da atualidade, de modo que esse será um tema também abordado e que estará presente, eu acho que em grande parte, se não na totalidade das intervenções. Mas a gente pode aguardar uma espécie de mudança de grau ou de robustez no discurso a respeito aí do Conselho de Segurança, da reforma do Conselho de Segurança? No que se refere à reforma do Conselho de Segurança, o Brasil tem se coordenado com outros países que compartilham a mesma visão de um Conselho ampliado com novos membros permanentes e novos membros não permanentes também, mas a característica principal seria membros permanentes adicionais do mundo em desenvolvimento, com isso nos coordenamos com a Índia, além de Japão e Alemanha, e os países africanos, e eu mesmo deveria me reunir com as chanceleres do G4, que é esse grupo, Alemanha, Japão, Brasil e Índia, para talvez levar adiante uma iniciativa de uma resolução curta na Assembleia Geral da ONU, que propõe exatamente isso que eu disse, ampliação do Conselho nas duas categorias, novos membros permanentes, novos membros não permanentes. Qual é a diferença, se é que há alguma, entre a política externa brasileira do governo Lula e do governo Dilma? O eleitor brasileiro se pronunciou pelas urnas pedindo continuidade, de modo que não há por que haver uma quebra ou uma ruptura entre a política externa do governo Lula e do governo Dilma. O governo Dilma está construindo sobre uma base muito sólida que foi construída durante o governo Lula, em termos de universalização da presença do Brasil, talvez possa se dizer que, pela primeira vez na sua história, o Brasil interage efetivamente com todos os membros da comunidade internacional, aumentou muito o número de embaixadas, não só na África, mas no Oriente Médio, na própria Europa e na ex-União Soviética, onde novos atores surgiram. Mas há alguma mudança objetiva, ainda que seja uma evolução de um ponto ao outro, governo Lula, governo Dilma, na política externa ou não? A presidenta Dilma atribui grande importância, por exemplo, nos relacionamentos bilaterais, a maior cooperação em ciência e tecnologia, em inovação, o próprio programa Ciências Sem Fronteiras, que determina a concessão de bolsa de estudo a 75 mil alunos, talvez chegue a 100 mil, representa essa mobilização nacional em favor de uma nova etapa de desenvolvimento, em que o conhecimento científico desempenha um papel no aumento da nossa competitividade. Existe uma ênfase também na busca de relacionamentos comerciais e investimentos que sejam mais interessantes do ponto de vista da economia brasileira. E, além disso, também o engajamento forte nos grandes debates internacionais, sempre com a ênfase aqui na nossa integração regional, quer dizer, ela até demonstrou pelas primeiras viagens que ela fez na Argentina, subsequentemente foi também a Paraguai e Uruguai, o compromisso com o Mercosul, com a Unasul, na posse do presidente do Peru, ela se reuniu com os líderes sul-americanos, mas também uma forte veia que eu chamaria de idealista, de promoção da democracia, dos direitos humanos, de melhores condições de vida para o maior número possível de seres humanos, e até foi nesse espírito que nos empenhamos muito pela eleição do professor Graziano na FAO, que é a agência que cuida de segurança alimentar. O Brasil hoje, alguns acham, é subrepresentado nessas organizações multilaterais internacionais. O senhor concorda com essa avaliação? O Brasil poderia estar melhor representado, digamos que é uma representação que não é negligenciável, por exemplo, o subsecretário das Nações Unidas que cuida de desarmamento e não proliferação é um brasileiro, o Sérgio Duarte, agora elegemos o professor Graziano para a FAO, que é uma das principais agências, mas gostaríamos de estar melhor representados, sim. O seu antecessor, Celso Amorim, já chegou a se manifestar algumas vezes sobre a possibilidade, ou conveniência de o Brasil sair do Haiti desse comando. Qual é a posição atual do Itamaraty a respeito? Bom, ministro Celso Amorim e eu participamos juntos de uma reunião convocada pelo ministro de Defesa e Relações Exteriores do Uruguai, recentemente, reunindo todos os sul-americanos que contribuem com tropas para a missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti e o consenso nessa reunião foi de que talvez se possa contemplar uma redução inicial no número de tropas ao número anterior ao terremoto de 12 de janeiro do ano passado. Eu creio que estão dadas as condições, até agora mesmo com a eleição de um segundo presidente pela via democrática sucessivo no Haiti, dessa vez passando de um partido a um partido da oposição, em ambiente de estabilidade, estão dadas as condições para que retornemos ao nível pré-terremoto e aí examinemos com o governo haitiano, com os demais membros do Conselho de Segurança e com base no relatório que o secretário-geral da ONU fará, se se justifica uma redução gradual nos anos... Essa redução para os níveis anteriores ao terremoto, ela é uma decisão tomada ou está em processo? Não é tomada ainda. A revisão do mandato da MINUSTA, que é a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, ela deverá entrar na agenda do Conselho de Segurança em outubro. E a decisão, ela é coletiva dos 15 membros do Conselho de Segurança. O Brasil, durante o governo Lula, aproximou-se, enfim, sempre teve uma ótima relação com a França, aproximou-se um pouco mais e havia, inclusive, a possibilidade de os caças da Força Aérea Brasileira serem os franceses. Isso foi o que foi muito noticiado. Mas agora, enfim, por contingências orçamentárias, o projeto está em suspenso e nem mais é certo que o Brasil vá comprar os caças da França. A relação com a França esfriou? Como toda relação madura e que é intensa e que envolve comércio, interesses econômicos, interesses políticos, interação também muito intensa entre as sociedades, nós temos muitos brasileiros que estudam na França, aliás, é um dos países onde há o maior número de brasileiros estudando, linhas aéreas diretas, turismo, etc. Em relações maduras é natural que haja áreas de convergência e algumas áreas de diferença de opinião. Deu uma esfriada por causa dos caças ou não? Olha, a decisão dos caças não é uma decisão que tem a ver com a França, necessariamente. Ela tem a ver com as prioridades que a presidenta estabeleceu, em função de considerações orçamentárias, como você mesmo determinou. E, na medida em que a França seja um dos potenciais fornecedores, bom, a França está muito interessada nessa decisão, mas continuamos com uma cooperação muito intensa com a França no plano militar, que envolve, por exemplo, a construção de submarinos nucleares e de infraestrutura para que esses submarinos funcionem, de modo que prosseguimos na nossa parceria estratégica. Mas, nas conversas que o senhor mantém, bilaterais com os franceses, com o Alain Juppé, como mencionou, esse tema é recorrente? Quando será retomado o projeto dos caças? Esse tema pode ter sido levantado no início do ano, mas, a partir do momento em que os franceses tomaram conhecimento de que a decisão não seria tomada nos próximos meses ou no início do governo, não foi retomado, não. O Congresso brasileiro, mais especificamente o Senado, não aprovou ainda o projeto de lei de acesso a informações públicas que tramita já há algum tempo no Poder Legislativo. Na semana que vem, a presidente Dilma Rousseff participa em Nova Iorque com o presidente Barack Obama dessa iniciativa chamada Governo Aberto. É um pouco um fator de constrangimento para a presidente e o Congresso ter se atrasado na aprovação dessa lei? De maneira alguma. Pelo contrário, acho que o Brasil foi convidado a ser co-presidente dessa iniciativa. Eu próprio já participei de uma reunião com a secretária de Estado Hillary Clinton pelos importantes avanços que nós realizamos nos últimos anos, como o Portal da Transparência, o Sistema de Acompanhamento de Gastos Públicos, online, o CIAF e outras iniciativas. A questão da regulamentação do grau de sigilo é uma questão que em todos os países, em todas as grandes democracias do mundo, ela recebe uma deliberação especializada, diferenciada, em função de considerações de segurança nacional. Brasil, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, adotou legislação específica que já estabelecia níveis de sigilo e anos ou prazos para que essas informações fossem compartilhadas com o público em geral. E o que está agora em debate é se alteramos ou não esses prazos. Mas para te dar uma ideia, existem países democráticos desenvolvidos onde o sigilo é praticamente eterno sobre questões de segurança nacional. Outros onde os prazos chegam a 150 anos. De modo que aí existem diferentes possibilidades de tratamento. Acho que aqui o Brasil, como um país sem inimigos, que vive na zona de paz, cooperação e democracia, não tem por que adotar uma postura entre aquelas mais restritivas. Podemos adotar uma postura que seja bastante aberta e equilibrada. Mas não seria positivo que o Congresso aprovasse agora essa lei e a presidente já chegasse em Nova Iorque, além de tudo que tem feito, apresentar também essa nova medida? O compromisso do Brasil e da presidenta com a transparência, com as boas práticas, não está em questão. Se houver uma coincidência de aprovação pelo Congresso, tanto melhor, acho que será positivo, sim. Por que dentro do Itamaraty, ministro, durante alguns anos, houve uma resistência a respeito do relaxamento dos prazos em que determinados documentos ultra-secretos e secretos são mantidos em sigilo? E hoje, aparentemente, já não há mais essa resistência. Olha, as resistências, como eu comentei, com vocês, são naturais da própria atividade diplomática. E em muitos países, por exemplo, existe uma determinação que informação convidencial obtida de terceiros países não será nunca aberta ao público em geral. De modo que é possível, se nos inspirarmos em diferentes modelos. Eu acho que aí é uma questão também de, democraticamente, deliberarmos sobre a matéria. E, digamos, no caso do Itamaraty, nós honraremos o que o Congresso Nacional decidir sobre o assunto. O Itamaraty, aliás, a pedido da Folha de São Paulo, liberou para divulgação cerca de 10 mil documentos que antes eram mantidos em sigilo. No entanto, aí para falar do governo em geral, Ministério da Defesa, Exército, Marinha, Gabinete de Segurança Institucional, esses ainda não atenderam pedidos idênticos do jornal. Há uma política geral de transparência, o senhor nota, dentro do governo, no âmbito federal, ou cada organismo vai escolhendo e determinando sua própria norma? Bom, quem determina a política, nesse caso, como em outros, é a própria presidência da República, de modo que há um compromisso do governo com a transparência, sim, e o que está em questão hoje em dia é apenas um debate sobre regulamentação de certos aspectos que poderá introduzir novas práticas ou não. Aí compete ao legislativo chegar a um acordo sobre a matéria. Mas só para comentar sobre uma frase que você usou, você disse que o Itamaraty facilitou a Folha. O Itamaraty facilitará a qualquer indivíduo... Foi um pedido da Folha, não é? ...o qualquer pedido que seja feito essas informações com base nas regras vigentes, que, aliás, já são relativamente liberais. Nesses documentos que o Itamaraty recentemente divulgou, a Folha de São Paulo publicou, há um de 2001, um telegrama que veio de Washington, do embaixador do Brasil à época, Rubens Barbosa, dizendo, entre aspas, que tinha certeza de grampo em linhas telefônicas da Embaixada Brasileira em Washington e suspeitava que a autoria tivesse sido do Departamento de Estado norte-americano. Na época, ele informou ao ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, e a pergunta, o governo, à época, tomou alguma providência a respeito? Eu não me pronunciaria sobre um assunto dessa natureza, porque é um assunto que envolveu o embaixador anterior, a minha própria gestão, e mostram em um governo anterior. O que eu posso lhe dizer é que surgem casos como esses e que aí o governo dispõe, sim, dos instrumentos para tomar todas as medidas necessárias. Que instrumentos seriam esses? São instrumentos de fazer varredura, de garantir condições de operação em segurança para uma embaixada, em qualquer lugar do mundo que seja, e de também transmitir às autoridades locais o nosso entendimento de que devemos observar certo tipo de prática nas relações entre Estados que não devem envolver esse tipo de atitude. O senhor, do seu conhecimento, não há uma providência que tenha sido tomada à época? O senhor não sabe? Não. Desde 2001, também, nesses documentos, fica visível que os Estados Unidos, por vários dos seus órgãos de Estado, apontam um suposto foco de presença de terroristas ou simpatizantes de terroristas na tríplice fronteira entre o Brasil, Uruguai e Paraguai. O Brasil sempre rechaça esse tipo de interpretação. O que os Estados Unidos pretendem ou querem ao insistir na existência desse foco na tríplice fronteira? Nós estamos superando, aliás, eu diria também sobre a sua pergunta anterior, que eu acho que já superamos, é um assunto superado, e justamente uma das ideias de se liberar material confidencial há 10 anos, depois de 10 anos, é o entendimento de que esse material já não atinge, não afeta o relacionamento bilateral. E sobre essa questão da tríplice fronteira, é um assunto que é debatido em algum detalhe com os nossos parceiros norte-americanos, também envolvendo Paraguai e Argentina. E não há demonstração objetiva de qualquer razão para se temer a presença de elementos desestabilizadores. Como todos sabemos, depois dos atentados de 11 de setembro, os norte-americanos ficaram muito preocupados com células terroristas em volta ao mundo e passaram a monitorar, inclusive, regiões onde existem imigração de origem árabe ou palestina, no caso, como é no caso na tríplice fronteira. Agora, o que nós sublinhamos muito é que o combate ao terrorismo deve ser levado à frente em pleno respeito aos direitos humanos, aos direitos individuais, e sem prejulgar ou sem estereotipar nenhum tipo de população. Estamos no nono mês do governo Dilma e cinco ministros já saíram da esplanada, quatro deles suspeitos de irregularidades. O senhor acha que esses fatos ajudam a reforçar o estereótipo que muitas vezes ainda persiste no exterior de que no Brasil há um excesso de corrupção nos órgãos públicos? Olha, eu diria que nós vivemos um período histórico em que muitos estereótipos estão sendo colocados de cabeça para baixo. Quem é que imaginaria os BRICS agora conversando sobre a possibilidade de assistir ou de apoiar de alguma maneira os europeus em crise? De modo que eu não creio que exista esse estereótipo em primeiro lugar. Acho que a imagem do Brasil hoje em dia é de um país democrático que aplicou políticas econômicas e sociais altamente exitosas, frequentemente citado como modelo para outras regiões do mundo em desenvolvimento e até mesmo do mundo desenvolvido. Um país também que diversificou suas relações comerciais e políticas e questões de, digamos assim, aprimoramento da governança internamente, mudança de ministros com base em diferentes critérios, inclusive alguma suspeita de corrupção, apenas demonstram que estamos altamente comprometidos com as boas práticas, com a transparência e com o recrutamento de pessoas altamente competentes para tratarem da gestão pública. 11 de setembro, passaram-se 10 anos. O senhor acha que ainda faz sentido, tal como foi concebida a guerra ao terror, prisão de Guantanamo e certos procedimentos de segurança máxima, sobretudo os adotados pelos norte-americanos? Eu acho que muitos desses procedimentos revelaram suas limitações e estão sendo revistos. Não nos esqueçamos, por exemplo, que o presidente Barack Obama foi eleito para a Casa Branca, primeiro afrodescendente, ocupar a Casa Branca, que em si mesmo é um fato digno de nota, mas também uma plataforma de crítica à intervenção militar no Iraque. Existem algumas constatações. Uma delas é o limite da ação militar, para debelar o terrorismo. Outra delas é o fato de que nenhum ator individual, por mais poderoso que seja, tem capacidade de conseguir individualmente transformar realidades internacionais. E uma terceira, o surgimento de novos atores, novos atores que contribuem para a introdução de perspectivas variadas no combate ou na superação de desafios globais, como é o caso do terrorismo. Eu acho que existe também um novo consenso internacional de que a tortura não é um método adequado para se obter informações. Existem convenções das Nações Unidas contra a Tortura que precisam ser respeitadas. E em relação a Guantanamo, também há um sentimento de desconforto grande aqui na nossa região latino-americana e na comunidade internacional como um todo. É um assunto que volta e meia também surge na agenda do Conselho de Direitos Humanos em Genebra e que esperamos que seja tratado com base na observância do direito humanitário internacional, direitos humanos, padrões elevados de proteção e promoção de direitos humanos. O Brasil, nos últimos anos, quase que historicamente, tem mantido boas relações com alguns países cujos governos são comandados por autocratas, por exemplo, Irã, Cuba. Não há um risco, às vezes, dessa política de boa vizinhança ser interpretada ou até mesmo acabar sendo, na prática, um endosso a determinados regimes autoritários? Olha, não é o privilégio do Brasil se relacionar com Irã ou com Cuba. Hoje em dia, não há nenhum país na América Latina e Caribe que não tenha relações diplomáticas e de cooperação com Cuba. Talvez com o Irã seja um pouco diferente. O Irã é um assunto da agenda do Conselho de Segurança. Existem temores com algum fundamento de que o programa de desenvolvimento de energia nuclear do Irã não seja exclusivamente para fins pacíficos. Eu acho que é necessário que o Irã dê demonstrações de que, de fato, ele é apenas para fins pacíficos, mas isso não impede que países também se relacionem, até mesmo para fazer com que países que despertam dúvidas ou incertezas possam evoluir de uma maneira benigna, favorável e honrem plenamente seus compromissos com a não-proliferação ou com os direitos humanos ou outros compromissos internacionais. Um telegrama de fevereiro de 2010, produzido pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o senhor é citado, esse telegrama foi vazado pelo Wikileaks. Seus colegas norte-americanos relatam que o senhor fazia reparos ao governo iraniano nessa conversa reservada. Esse telegrama cita o senhor, entre aspas, e diz que o senhor teria dito que a desconfiança é grande sobre o Irã e mais uma outra frase, entre aspas, nós nunca sabemos o quão sinceros são os iranianos. O governo do Irã, nesse sentido, não é então muito confiável? A confiança em relação ao compromisso do Irã, em relação à utilização da energia nuclear para fins pacíficos, ela deve ser determinada de forma coletiva, pela Agência Internacional de Energia Atômica e pelo Conselho de Segurança. Ora, esses órgãos ainda não estão plenamente satisfeitos de que, por razões que possam ter a ver com as próprias características do regime iraniano, de que esse compromisso com a não-proliferação e com o TNP, com o Tratado de Não-Proliferação, seja suficiente ou satisfatório. Eu próprio, antes de você citar esse comentário, eu disse que não há uma confiança suficiente. Agora, o nosso engajamento é na criação de confiança. E a criação de confiança se dá pela tentativa de diálogo. Foi isso que o meu antecessor, o ministro Celso Amorim, junto com o ministro turco, Ahmed Davutoglu, procurou realizar o ano passado em Teherã, com base até mesmo em ideias que haviam sido veiculadas pelos membros permanentes do Conselho de Segurança, em coordenação com a Alemanha. De modo que não eram ideias originais, era apenas uma tentativa de implementar e criar um contexto um pouco mais favorável para que tenhamos essa confiança plena que seria o desejável obtermos. Esse relato, então, de fevereiro de 2010 dos americanos estava fiel, mais ou menos, àquilo que o Churá acabou de expressar? Olha, eu não usaria exatamente as mesmas palavras, mas o reconhecimento de que existe um problema de confiança é um reconhecimento que sempre houve de parte do Brasil e eu poderei ter expressado esse reconhecimento desta forma numa conversa que foi com o embaixador Tom Schellner na ocasião. Também eu gostaria... Não há uma mudança, ou pelo menos uma nuância, entre o que o senhor está dizendo agora e o que a gente ouvia sempre dos seus colegas diplomatas e do próprio presidente Lula na administração passada sobre o Irã? Não sei se poderá haver mudança, porque as linhas básicas permanecem as mesmas. Nós somos a favor de um engajamento com o Irã que contribua para diminuir as tensões. Nós não podemos correr o risco de exacerbar tensões numa região como o Golfo, como o Oriente Médio, onde agora, então, já temos situações que nos preocupam, dentro de um contexto que é interessante também, de oportunidade, de aspiração por maior liberdade, democracia e progresso econômico e social. De modo que o engajamento do Brasil é, sobretudo, no sentido de assumirmos a nossa responsabilidade como membros da comunidade internacional, como membros do Conselho de Segurança, estávamos no Conselho ano passado, estamos esse ano, de forma a contribuir para uma redução de tensões. E esse esforço envolve também conversar com os iranianos. Mas, ainda assim, não quero me estender muito só sobre esse tema, era difícil encontrar alguém no governo, na administração Lula, vocalizando esse problema existente, que o senhor não nega, de falta de confiança ainda em relação ao Irã. Olha, eu participei da administração Lula durante oito anos. Fui chefe de gabinete do ministro Celso Amorim, fui embaixador do presidente Lula em Washington, fui vice-ministro secretário-geral das Relações Exteriores. E, por instruções do ministro Celso Amorim, eu mantinha contato frequente, por exemplo, com o subsecretário norte-americano, que cuida de Irã, o embaixador Bill Burns, hoje em dia, número dois do Departamento de Estado, e com outros interlocutores, muito nesse espírito que eu estou aqui descrevendo para você. A política externa brasileira sobre Líbia foi a mais adequada na sua avaliação? Eu acho que o Brasil demonstrou, em primeiro lugar, que estava do lado do povo líbio, em suas aspirações por liberdade, por democracia, por progresso institucional, econômico e social. Demonstramos também que somos a favor de meios pacíficos para se lidar com situações de tensão, que podem surgir em diferentes regiões do mundo. E demonstramos também que estamos plenamente engajados com o sistema multilateral e, no respeito, à Carta da ONU e ao papel do Conselho de Segurança como agente primordial na promoção da paz e segurança internacionais. Mas o Brasil não teria sido um pouco tímido, talvez, sempre dizendo, olhando em retrospecto agora, em relação a algumas posições, sobretudo naquela em que não apoiamos a decisão da ONU sobre a área de exclusão, não foi isso, Aérea? Pelo contrário, eu acho que o Brasil foi muito corajoso, porque o Brasil apontou, desde o início, a falácia do estabelecimento de um elo automático entre a promoção da estabilidade, da democracia, a proteção dos direitos humanos e o uso da força. O uso da força pode levar à disseminação da violência em uma escala maior. Quando você dissemina a violência, os que são os principais atingidos são os mais pobres, são os idosos, são as mulheres. De modo que aquela posição, acho que serviu como uma advertência para que não se crie um elo automático, não se dissemine uma ideologia de que a democracia e os direitos humanos são melhor protegidos pela ação militar. A Itália pretende levar o caso Batiste à corte de Aia e colocou hoje, 15 de setembro, quando fazemos essa entrevista, como prazo para que o Brasil monte e sua comissão de conciliação a respeito desse caso. O que ainda pode acontecer a respeito desse tema? Do ponto de vista do Brasil, o tema foi equacionado de acordo com as melhores práticas jurídicas de um país altamente democrático, onde os poderes são independentes, de modo que não creio que haja necessidade de nenhuma medida adicional. E esse prazo de 15 de setembro, como nós já fizemos ver aos nossos parceiros italianos, não é um prazo que conste de qualquer documento oficial, de modo que assim, é uma margem temporal que figurou numa intervenção do ministro Franco Frattini, com quem eu estou em contato sobre esse assunto, e talvez voltemos a nos encontrar em breve. Tem alguma consequência objetiva para as relações Brasil-Itália, esse caso Batiste? Olha, nossa intenção é trabalhar para que não haja, porque consideramos que seria inapropriado. Até agora não existiu, e continuaremos a trabalhar para que não ocorra. Ministro Antônio Patriota, muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigado a você, boa oportunidade.